Moradores do fundo do bairro São Geraldo, próximo à Lagoa da Banana, estão comemorando as obras que têm sido realizadas naquela região. Pelo menos 30 ruas estão ganhando pavimentação e obras de infraestrutura. Em várias dessas ruas havia esgoto a céu aberto, falta de água tratada e de iluminação. Essa rua aqui, ela já foi uma das piores ruas aqui do bairro São Geraldo, viu? Quando eu vim morar aqui nessa rua, ela tinha um esgoto aqui, a céu aberto, entendeu? Era tábuas que cobria, entendeu? Era muito mau cheiro, era uma rua muito precária mesmo. Nossa, era um sufoco aqui pra nós, da rua, dessa rua, entendeu? E quando a gente viu o trabalho do prefeito nas outras ruas, a gente começou a se alegrar, né? Porque a gente sabia que ia chegar aqui, né? Meu menino só vivia doente. Aliás, só velho, né? Epinomunia, rinite, sinusite, poeira, muita poeira por causa do chão. Mas agora com o calçamento vai melhorar bastante, né? Pra nós vai ficar bem melhor. Para o prefeito Rafael Simões, as obras vão trazer dignidade aos moradores daquela região. Nós já tínhamos aqui o esgoto, tínhamos a água tratada, iluminação. E agora nós estamos fazendo aqui algo que eles esperavam há muitos anos e acreditavam que não ia acontecer, nós estamos dizendo que está acontecendo, que é o calçamento. Nós temos programado aí 29 ruas, mas graças aí a participação da Câmara dos Vereadores, que aqui está o nosso presidente Oliveira, nós vamos também aumentar esse número de ruas, nós vamos reformar ruas importantes aqui do bairro, que permitem aí uma locomoção melhor. Tudo isso no sentido de trazer dignidade às pessoas. É de grande importância. Assim que o Rafael assumiu a prefeitura, eu assumi a Câmara Municipal, trouxe o Rafael aqui pra ver a situação que vivia essa comunidade aqui do bairro São Geraldo, mais conhecida como Lagoa da Banana. Onde não tinha água, não tinha esgoto, não tinha iluminação e não tinha pavimentação. O esgoto, todas as casas eram fósseis, escorria pelas ruas, crianças brincaram, então é questão de saúde pública. Problema comum no São Geraldo? O prefeito disse que também trabalha para inibir o crescimento de loteamentos clandestinos. Essa é uma situação que faltou fiscalização. Desde que nós chegamos na prefeitura, nós estamos inibindo esse crescimento vegetativo desordenado. Nós estamos mostrando pra população que o município não dá conta e que aquele que acaba comprando um terreno no loteamento clandestino, ele vai sofrer. Porque a prefeitura, lamentavelmente, não tem dinheiro pra atender a todos. E Pozo Alegre é um exemplo negativo de loteamentos clandestinos. São muitos loteamentos clandestinos. Então aqui no caso específico de São Geraldo, nós já criamos uma barreira aqui natural pra que não haja uma expansão desordenada. Da mesma forma que estamos aí fazendo fiscalização em outras localidades pra que isso não volte mais a acontecer na nossa cidade. Nós queremos uma cidade que seja, dê qualidade de vida aos moradores. Na sua melhor forma. Então nós temos que inibir esse crescimento aí desordenado e irregular. Esquecidas pelo poder público durante muitos anos, os moradores agora comemoram a nova fase. Com as ruas bem arrumadas, muitos moradores se empolgaram e começaram a reformar também as próprias casas. Muita chuva, barro, mas agora vai mudar tudo. As casas vão valorizar, poeira, as crianças vão parar de ficar doentes. Vai mudar bastante coisa aqui. Ainda bem que aconteceu. Demorou, mas veio. Eu tô aqui no aterrado faz 10 anos. Eu sempre morei por aqui, certo? Eu vim pra reformar uma casa pra tirar uns maconheiros. E gostei do aterrado. Simplesmente. E agora tô gostando mais ainda com esse serviço aqui, velho. E agora que eu não vou sair daqui mesmo.